Eu cheguei ao Red Dead Redemption 2 em 4K pela primeira vez, e isso graças a esse monitor aqui. E aí, se você chorou, tudo bom? Eu sou a Loba, eu tô aqui testando, tem um tempo já, o monitor da PCIeS lançamento, Quartzo Q30 com painel 4K. Eu fiquei muito feliz, porque eu não achei que eu ia ter essa possibilidade tão cedo. Esse é um monitor que tem uma proposta de ter a sua resolução 4K, né, porém sendo um pouco mais acessível do que os outros monitores da categoria. E eu não vou falar pra vocês que é aquele monitor super baratinho, troco de pão e nada desse tipo, acho que não é monitor, é troco de pão, mas é só um jeito de falar, tá bom? Vamos combinar. Assim, ele vai ser o mais em conta da sua categoria, essa é a ideia dele, pode ser que ele seja mais acessível pra você que quer tanto um monitor 4K. Mas antes você precisa ver se ele vai fazer a diferença, se é ele que você realmente quer no seu setup. Antes de mais nada, considere se inscrever no canal, vou passar essa promoção rapidinho e a gente volta pra falar do monitor. Vocês precisam conhecer essa promoção da Casper. Sério, o antivírus vai te ajudar muito a proteger os seus dados, tanto em casa quanto fora de casa, e principalmente vai ter VPN e controle seguro das suas compras. Então você pode cadastrar seus cartões com eles, de forma bem segura pra ninguém pegar, não vai ficar salvo no seu navegador. Dá uma olhadinha nesse vídeo, já testei ele em um mês, eu quero testar mais meses aqui, outras funções, e ele tem valores extremamente acessíveis, dá pra ficar ainda melhor. Link na descrição, tem 50% de desconto, utilizando o cupom LOBA você consegue mais 30% de desconto e você pode selecionar quantos dispositivos você quer. Então, por exemplo, se você quiser só um ou só três dispositivos, você vai ter um valor ainda menor de quem tá ali comprando cinco dispositivos e tal. Até porque você vai pagar esse valorzinho uma vez por ano, vale muito a pena, vai galera. Muito obrigada pela atenção de vocês na promoção, bora falar sobre a estrutura desse monitor aqui. Vamos lá, ele não é um monitor pesado, tem um peso bruto de 6kg, sem a base fica um pouco menos, o que é bem normal. Todo ele na cor preta, com pequenos detalhes pra ressaltar essa estética gamer. Na traseira tem um círculo vermelho, uma parte flexível e o restante é todo fosco com riscos. Na frente temos uma borda bem fina e eu curto que na parte da borda da base, que é onde geralmente ficam menus, essas coisas, ele tem um logo da PCS, mas é bem simples, ele é bem assim, um cinza escuro, sabe? Pra não ressaltar, eu gosto dessa forma que assim não fica chamativo, fica mais minimalista e tem aqueles riscos parecidos com a traseira dele também, mas nada demais também, bem bonito. O menu fica embaixo, são alguns botões, é um menu padrão que você vê em diversos monitores, então rapidinho você pega o jeito e mexe no que você precisar. Embaixo tem as entradas também, sendo elas a da fonte, uma de fone de ouvido, uma USB, uma DisplayPort e duas HDMI. Sim, o monitor vem com os dois cabos, tá bom? Aproveitei pra testar o USB colocando uma lightbar e funciona tranquilamente, eu uso essa lightbar há muito tempo e sempre que eu ligo o monitor ela já liga junto, achei sensacional. E esse USB dele é exatamente pra isso, é pra você usar de vários acessórios que você tem aí que dá pra conectar diretamente no monitor, principalmente coisas como luzes, igual eu utilizei uma lightbar. Ele tem furação VESA 100%, acho bem legal que você adquira um suporte pra ele, pois é aqui onde eu acredito que o produto tem um ponto negativo, a sua base. É uma base firme de metal, fácil de montar, porém tem uma altura fixa e você pode apenas colocar o monitor um pouquinho inclinado pra cima ou pra baixo. Não é possível mexer para os lados ou outra forma. Esse ponto acredito que seja pra baratear o monitor e focar todo na sua tela 4K, assim sendo o monitor mais acessível pra quem quer uma tela como essa, igual eu mencionei no comecinho do vídeo, e não pode investir em valores muito exorbitantes. Aproveitando, vamos falar dos valores, né? Eu encontrei ele na faixa de preços entre R$ 1.400 e pouco até R$ 1.600, eu também já encontrei até uns R$ 2.000 dependendo do local que tá vendendo. Então é bom sempre ficar de olho nas promoções, eu vou deixar todos os links na descrição, assim você confere cada um que eu achei aqui e compra pra onde você mais quiser. E claro, utilizando os links na descrição ajuda demais o canal e você não paga nada mais por isso. Mas só adquire depois de ver todo o review pra ter certeza que você gostou dele. Esse valor é bem interessante mesmo, pessoal, porque geralmente um painel desses, né, com resolução 4K, chega a ser muito mais de R$ 3.000 na maioria das vezes. Então, é um carinha pra ficar no seu radar e você ver ali se compensa pra você. Até porque pra rodar jogos em 4K, você também precisa de um PCzinho interessante, dependendo do jogo que você tá buscando rodar. Mas bora falar agora sobre as suas especificações e o que ele tem pra somar. Esse carinha tem 27 polegadas, resolução 4K igual eu acho que já falei diversas vezes, proporção widescreen, ou seja, 16x9. Possui 60Hz, HDR, 1ms, FreeSync, painel VA, sRGB de 105%, me surpreendeu. E conta também com low, blue light e flicker free. Aproveitando esse tema do brilho, ele tem um máximo de 300 cdm2 no brilho e uma taxa de contraste de R$ 3.000 por 1. Bem padrão, tem uma margem bem legal pra mexer no brilho e uma taxa de contraste igualmente boa. Tá dando o esperado, acho que entrega bastante. Vou falar um pouquinho sobre o público que quer esse monitor e se você se encaixa nele e fica de olho. Esse é um carinha que tem 60Hz com uma resolução bem alta. Então o pessoal que for jogar mais em jogos de história, que quer focar mais na qualidade gráfica e menos os FPS, tá perfeito. Eu sou essa pessoa, por isso que eu fui direto aproveitar o Red Dead Redemption 2 ali a 60fps e resolução 4K. O jogo ficou muito lindo, faz total diferença na minha gameplay. Só que pra galera que vai jogar FPS, eu recomendo que você dê uma outra olhada melhor ali nos monitores da APCES. O site tem outras versões, tem até monitor curvo, Full HD, etc. Que pode ser mais do seu interesse. Não que você não possa jogar um competitivo aqui. Se você for um jogador casual de LOLzinho ou de Valorant, de COD, etc. Você não se importa muito com FPS, você ainda pode jogar nele. Não tem problema nenhum. É só a questão, mas pra ficar de olho pro pessoal que quer jogar e tá buscando muito FPS, tá buscando essa parte competitiva, o jogador profissional, vai ter outras opções mais interessantes. Ele também tem um painel VA. Isso aqui é legal porque o preto dele é realmente preto, então as cores são muito vibrantes, são muito lindas. É diferente do IPS, porém eu já vou falar sobre essa parte das cores dele pra galera que vai editar, tá bom? Outras duas features muito interessantes pra quem for jogar é o 1MS, que é o tempo de resposta bem baixo mesmo. Então até pra jogar competitivo igual eu citei anteriormente, é legal, ele é bem rápido. E também galera, se você gosta ali de jogos, igual eu falei, cinematográficos, né? Mas voltado pra história e tal, o FreeSync é muito legal de ativar. Eu vou explicar assim de uma forma bem resumida, o FreeSync, ele alinha o tempo do quadro, né? Da sua placa de vídeo e também do seu monitor. Assim ele não vai ter uma quebra na imagem, que pode acontecer de vez em quando pelo tempo de carregamento delas ou de como tá funcionando o teu PC com relação ao monitor. Esse FreeSync, pra você ativar, você precisa ativar primeiro no monitor e depois você vai ativar no painel da sua placa de vídeo. Então é só entrar, por exemplo, lá no painel da NVIDIA e na parte de G-Sync, que é o nome que eles chamam, e ativar no monitor. Tem duas opções lá pra vocês ativarem, tá bom? Vai tá aí na telinha um take pra vocês verem. Falando sobre o HDR, que eu acho até bem importante puxar agora, já que a gente tem uma novidade com relação a isso no mundo aqui dos computadores e tal. O HDR dele é simples, é muito padrão ter esses HDR on e off. E se você quiser configurar melhor, você tem que desligar, é normal. Eu não sou uma pessoa que curte muito HDR por causa disso, seria muito legal poder configurá-los. Mas na maioria dos monitores custo-benefício é assim mesmo, não tem como mexer. Porém, eu te digo uma coisinha muito legal. Recentemente a NVIDIA lançou o NVIDIA app que você pode mexer no Dynamic Vibrance, tô tentando lembrar o nome de cabeça se ele pronuncia assim mesmo, mas eu deixo na tela, que aí você pode mexer melhor no HDR. E eu acho que essa tecnologia vai poder salvar esses monitores mais custo-benefício, que a gente não consegue mexer no HDR, porque dessa forma você vai conseguir modificar melhor dentro do seu PC. Esse aplicativo é da NVIDIA, tá galera? Inclusive, eu vou fazer um vídeo à parte futuramente falando sobre ele, porque eu achei muito interessante, só que eu também tô aprendendo, porque ele lançou, eu tenho acho que duas semaninhas, eu acho que vale um tempinho a mais de estudo pra falar sobre, assim, especificações pra vocês. Bom, agora vamos falar sobre o seu porcentagem de cores, eu vou passar uns takes aí mostrando a calibração, e até vai mostrar uns fundos, né, de cores diferentes pra vocês darem uma olhadinha. Ele tem 105% de SRGB, geralmente os mais custo-benefício vão até uns 80, 90, talvez 99, o que não é ruim, só que 105% me surpreendeu bastante, é uma taxa muito boa de cores, tá? Pode sim te ajudar na edição dos seus vídeos e fotos. Claro, sempre gosto de frisar que pra editoras profissionais que estão há anos no mercado, é válido pensar na sua necessidade. Essa galera aqui é muito exigente com porcentagem de cor, depende muito do uso, mas se você tá começando essa carreira, você ainda vai aprender a entender melhor essa diferença, aonde você precisa mais dela, além de também não ser o foco e investir em um monitor de valores habitante, nesse caso. Exatamente por você não saber ainda como usar, e relaxa que esse momento vem, conforme você for fazendo os seus trabalhinhos, com certeza o momento vai chegar. Além de também ser o caso da galera que cria conteúdo, edita os próprios vídeos, as próprias thumbs, mas um dia pretende passar essa função pra outra pessoa, daí o painel VA, SRGB 105%, é uma excelente opção nesse caso, tá tudo certo. Realmente uma qualidade show dentro desse cenário, e por ele ter uma resolução 4K, ele tem muito espaço ali pro seu programa de edição, você pode trabalhar muito bem com ele. Eu mesma edito minhas thumbs, meus vídeos, e eu até usei ele nesses dias aí, e eu consegui preencher toda a tela, ficou muito legal. Eu calibrei o monitor utilizando o dispositivo SpiderX, da DASA Color, que é um software e um dispositivo físico profissional, ele identifica a intensidade de brilho do monitor, passa por cor a cor, porém os resultados que eu atingi tentando calibrar dessa vez, não foram bons, e aí é por isso que nesse vídeo, não vou disponibilizar um preset, porque o calibrador não conseguiu atingir o 105% de SRGB, SRGB, por exemplo. Dessa vez, eu vou indicar que vocês façam uma calibração manual, que seria pelo próprio menu do monitor, ou que vocês façam uma calibração pelo Windows, ou pelo painel NVIDIA, por exemplo. Se vocês conhecerem outros métodos, tudo bem, não tem problema, aí vocês podem usar esses outros métodos também. Windows, você vai digitar calibrar cores do vídeo, dessa forma ele vai abrir um quadro, com o passo a passo que vai ser feito, então leia tudo com atenção. Por exemplo, ao avançar, ele vai te avisar para você deixar o monitor com todos os padrões vindos de fábrica. Dessa forma, você não vai ter uma cor distorcida quando você alterar uma coisa ou outra. A próxima página, ele vai falar para você, né, que a primeira parte é o gama. Ele te avisa exatamente como seria o gama ideal, e aí você vai passar para a próxima página de novo, e você vai ter como mensurar ali o gama e escolher o melhor para o seu cenário. E aí você vai avançando, e vendo o que ele está te pedindo, e é só indo fazendo passo a passo. A mesma coisa abrindo o painel em vídeo, você vai para a abinha de cores, né, e aqui você pode configurar uma coisa de cada vez. Nessa parte aqui, principalmente, galera, eu recomendo não mexer no matiz, pelo menos eu não gosto de mexer no matiz, porque eu acho que altera muito as cores base, e isso pode dar um resultado diferente do que você está editando, do que você está assistindo, ou do que você está jogando. Porém, o restante vale muito que você mexa em cada um dos tons para você ter certeza de como está o resultado. Até porque o melhor resultado vai ser um branco que não fique muito azul e nem muito amarelo, combinado? Agora você só precisa tomar um tempinho para deixar bem calibrado, e realmente faz diferença, galera. Você investiu mais de mil reais aí no monitor, por que não tirar uns 30 minutinhos para extrair o melhor dele, ter uma cor muito, muito fiel ao que você precisa? Então, você vai ter um cenário excelente para trabalho, para jogo e etc. Aproveitando que eu já falei aí sobre muita coisa dele, principalmente teste de cores e tudo mais, eu vou falar para vocês que eu não tive nenhum dead pixel, beleza? E também, bora falar sobre duas coisas muito importantes, ghosting, e também, bora falar sobre vazamento de luz. Tem ghosting, ainda mais pelo 60 Hz, porque se tivesse um pouco mais de Hz, seria um pouco menor. Eu friso que pegar ele para jogar competitivo é só se você for casual, igual eu falei já algumas vezes. Então, se você for jogar uns jogos mais, assim, história, etc., você não vai muito perceber esse ghosting. Isso é uma coisa que você vê em momentos muito frenéticos, e isso é muito mais normal em jogos competitivos. Então, uma parada que não te atrapalha, você joga super de boa, tranquilo, é muito gostoso jogar nele. Agora, vazamento de luz, galera. Eu percebi que ele tem um vazamento de luz bem chatinho, tá? Principalmente na borda inferior dele. Eu percebi que tem um vazamento ali considerável. Então, fica de olho, porque se isso te incomoda, tem que ser levado em consideração. E também, galera, para vocês saberem, vazamento de luz é totalmente normal nesses monitores. Não espere ser uma coisa, assim, única de unidade e tudo mais. Você pode até dar sorte de ter uma unidade com menos vazamento de luz, isso é muito legal, torcendo por você. Mas, assim, se não for uma TV ou um monitor OLED ou mini-LED, você vai ter, sim, um pouco de vazamento de luz. Isso é muito presente nesses painéis. Então, isso também é a questão do custo de baratear um produto. Porque essas telas de mini-LED e OLED, elas são bem caras. Então, se você joga no breu total, talvez você veja em momentos escuros, em momentos que você tem uma tela totalmente preta. Em momentos coloridos, você não vai ver esse vazamento de luz. E se você não joga no breu, assim como eu, né? Tenho, por exemplo, um PC cheio de RGB do meu lado, né? Acaba que eu não vejo muito esse vazamento. É porque enquanto estou fazendo os testes, eu cubro tudo para ver como é que é e trazer para vocês. Então, vai muito do seu uso. Se não incomoda, se você é uma pessoa que, meu, vai jogar com as coisas ligadas, não se incomoda com essa parte de ter vazamento só na parte que está muito escuro, o breu, etc. Não, vai tranquilo, porque é um monitor, assim, muito bonito. Muito bonito não só, né? Eu não estou falando da aparência excelente dele, né? Mas estou falando assim, com a tela muito bonita, né? O fã galã, acredito que eu passei por tudo sobre esse monitor. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, dependendo do quanto vocês comentarem aí. Talvez eu faça uma parte 2, igual eu faço com alguns outros monitores para responder dúvidas e tudo mais. Eu gostei bastante, uma experiência legal ter um monitor 4K. É legal ver que a gente tem ali o monitor mais acessível, né? Com essa resolução. Então, dependendo do público, pode ser, sim, muito interessante. Às vezes você investiu ali num PC muito show, mas ainda não tem como comprar ali um monitor muito caro. Às vezes nem é a sua vontade de comprar um monitor extremamente caro. Às vezes você realmente quer o 4K, 60fps, 60Hz, né? No caso, aí você vai jogar 60fps. E aí você quer 27 polegadas, tal? Meu, preenche certinho esses cenários. Falando sobre PC que eu acho bem, bem importante, né? Eu estou aqui com um PC que eu até vou trazer uns testes dele em 4K mais para frente. Eu estou preparando esse vídeo, dá bastante trabalho, assim como de monitor dá muito trabalho. pelo amor de Deus, deixa o like. Assim, eu tenho um Ryzen 7 5800X e eu tenho uma 4070 com 32GB de memória RAM. Então, eu consigo jogar diversos jogos com essa configuração, mesmo em 4K. Só que sim, geralmente, meu PC, ele vai ficar ali pelo 60fps. Se você tem, assim, a vontade de ter mais FPS, né? 120 por aí, talvez preside de um PC ainda mais robusto. E dependendo do seu PC, dependendo do que você tiver aí, você também alcança esses 4K sem necessariamente ter esse PC extremamente robusto. Depende também muito do jogo que você for jogar. Se for um jogo muito recente, muito pesado, tipo um Alan Wake 2, exige bastante. Mas se for um jogo que nem Red Dead Redemption 2, que é de 2018, já exige um pouco menos. E assim vai. Depende bastante, tá? Galera, muito obrigado por vocês assistirem. Comenta, se inscreve, considere vir a membro do canal caso vocês possam. Compre aqui pelos links na descrição caso vocês possam também e tenha realmente de fato interessado. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo, que eu tenho te ajudado aí e obrigado por todo o apoio, por fazer essas coisas serem possíveis aqui no canal. Muito obrigado ao PCS por ter mandado essa unidade para mim testar e falar o que eu quero, falar aqui os meus pontos positivos e negativos do monitor. E eu espero que vocês tenham curtido também. A gente se vê, galera, no próximo vídeo. Tchau.